Aleluia Adore a Ele como se fosse o último dia da tua vida, aleluia És adorado entre nós Aleluia a Jesus Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de fim Em breve, aleluia Em breve essa glória estará sobre nós, aleluia Adore Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei A igreja do Senhor Jesus vai subir, aleluia Eu não sou daqui A igreja do Senhor Jesus vai subir, aleluia Ele vem me buscar E com Ele eu irei Aleluia 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 Vem me buscar Aleluia Em breve o Senhor Jesus vai buscar a igreja dele Um povo separado Um povo escolhido, aleluia Oh, Espírito de Deus Que é esse convidado especial Que é esse adorado entre nós Tão desejado Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de fim Oh, Espírito de Deus Declare, declare Que você não é mesmo aqui Aleluia 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 E com Ele eu irei Aleluia Tua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar Jesus, tua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar Em breve Jesus, o céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Jesus, tua, o Messias aguardam O Espírito de Deus, tua, o Messias aguardam Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Jesus, tua, o Messias aguardam Ele vem me buscar Jesus, tua, o Messias aguardam Ele vem me buscar Ele vem me buscar Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá No pisca de olhos acontecerá Ele vem me buscar Você crê, aleluia Você crê, aleluia Jesus, tua, o Messias aguardam Ele vem me buscar Ele vem me buscar Aplauda Ele, aleluia Sou igreja de Deus Sou igreja de Deus Sou igreja de Deus O que é o Messias aguardam O que é o Messias aguardam Ele vem me buscar Ou você crê, aleluia